Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um vídeo no canal. E hoje, galera, o vídeo que eu vou fazer é um desenho de um buraco 3D. Bem legal, né? Então vamos lá. Muito fácil, hein? Pegaram já o papel e lápis? Então a gente vai começar fazendo essas voltinhas. Está um pouco claro, né? Que eu coloquei muita iluminação, mas daqui a pouco vai dar para ver melhor. Mas, ó, é só ir fazendo isso aqui. A gente vai fazendo a voltinha para um lado, sempre desse jeito. Então, agora puxei para cá, agora vou puxar para lá e vou afinar, né? Vou parar aqui no meio, ó. Parei ali no meio, beleza? De um lado está pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro lado, né? A gente vai fazendo essas voltinhas, ó. Fiz a voltinha, fiz uma linha reta. Fiz uma voltinha, ó. Tipo como se fosse um S, né? A gente vai fazendo o S, ó. E vira para lá, vira para cá, faz uma mais, faz outra mais longa, né? A gente vai fazer até fechar lá em cima, ó. Fechei aqui, ó. Beleza? Aqui, galera, eu fechei diferente do de baixo. Vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu acho que assim vai ficar melhor. Embaixo ali eu fiz reto para baixo, só que eu vou mudar, né? Quer ver, ó? Eu vou mudar de uma vez. Vou apagar essa pontinha. Vou fazer igual a de cima. Então, bem tranquilo. Agora já está dando para ver melhor, né? Vocês vão ver depois que eu vou contornar e vai ficar melhor ainda. Vou virar aqui e fazer a pontinha assim. A pontinha de baixo eu fiz virado para um lado e a de cima eu fiz virado para o outro. Beleza? Só que aqui eu fiz muito pontudo. Eu vou diminuir a ponta, ó. Vou fazer ela mais curtinha. Beleza, está pronto. Parece até uma água descendo, né? Agora sim. Agora vai ficar tipo como se fosse um despenhadeiro. É o despenhadeiro que fala? Tipo um precipício. É só ir fazendo essas linhas para baixo, ó. A gente pega no biquinho de cada voltinha e desce até onde encontrar a linha. Encontrou a linha, parou. Ó. Presta atenção, ó. A gente pega aqui, desce, encontrou a linha, parou. Mesma coisa, ó. A gente vai fazer em todas as voltinhas. Não pode esquecer nenhuma, hein? Ó. Fez a voltinha, pegou lá na voltinha, né? Desceu até a linha. É muito fácil, né? Muito fácil. E o efeito 3D vai dar quando a gente colocar a pintura. E a pintura também é bem tranquila. Vocês vão ver. Eu vou fazer ela mais, assim, mais difícil um pouquinho, né? Mas é bem tranquilo. Dá para todo mundo fazer. Agora, galera, ó. O outro passo é o seguinte. É contornar o desenho. Peguei uma caneta não muito grossa, né? Ela mais fina. E vou contornar o desenho todo. Contornei as voltinhas. Agora as linhas. Aí alguma parte ali que eu passei um pouquinho, eu dei uma contornada mais grossa. Mas não tem problema, não. Aí vou apagar alguma linha que ficou de lápis, né? Ficou aparecendo lápis. E agora sim, galera. Agora a gente vai jogar o efeito 3D. O efeito 3D é muito tranquilo. É feito na pintura, né? Como eu avisei vocês. Como eu falei antes. A gente vai jogar do escuro para o claro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um degradê, né? Eu escolhi ali o preto. Depois eu escolhi um azul escuro. Aí vocês podem também usar a criatividade. Se quiser fazer só com tons de cinza, né? Ou só com tons de azul. Coloca o azul escuro. Depois coloca o azul claro. Eu resolvi fazer preto, azul escuro. Esse azul aqui é um azul marinho. E vou jogar o roxo. O roxinho. Acho que o roxinho terminar com lilás. Eu acho que vai ficar legal essas quatro cores. Aí, ó. Joguei ali. Esse aqui é o lilás. Vou tentar fazer com lilás. Para ver se já vai dar certo. Porque aí eu uso só três, né? Na parte... No primeiro ali que eu fiz, eu só usei o preto e o azul. Era para ter jogado esse aqui também. Eu achei que ficou legal. Mas eu acho que se jogar o roxinho ali, entre o azul e o lilás, vai ficar melhor. Esse aqui, ó. Um pouquinho mais forte, né? Mais escuro. Ó. Eu acho que ficou melhor. Então, ó. Preto. Já até separei essas quatro cores. Preto, azul escuro. O roxinho mais escuro. E depois um roxinho mais claro, que é o lilás. Aqui só estou dando uma acertada, né? Que passou um pouquinho aqui, ó. Tem que ter cuidado, porque a gente acaba passando um pouquinho, né? Com o lápis de cor. Mas depois é só contornar de novo e está tudo certo. Então, vamos lá. Então, já separei as quatro cores. Vamos fazer esse aqui para ver como vai ficar. Esse aqui é bem maior, né? Então, ó. Joguei o preto. Aí já joguei o azul. Eu poderia ter ido um pouquinho mais com o preto, né? Mas está bom. Vamos lá. Ah, lembrando que a parte de baixo ali, todas a parte de baixo ali, eu vou jogar o preto aqui, ó. Todas as partes que tiver aqui no final ali, eu vou jogar o preto assim, ó. Dá uma escurecida, uma leve escurecida, está vendo, ó. Para ficar legal. Então, ó. Joguei o preto, o azul, o roxo escuro e agora vou jogar o lilás. O roxinho mais claro, ó. Eu acho que assim vai ficar legal, ó. Show de bola. Então, beleza. Então, vamos fazer os... Vamos para os outros, né? Mesma coisa, ó. Lembrando que jogando ali o preto ali na parte de baixo. Ali joguei o preto, joguei o azul, o roxo escuro e o roxinho claro. Show de bola. Assim a gente vai fazendo ele todo. Aqui que eu falei, ó. Eu achei que eu tinha jogado pouco preto. Então, joguei mais um pouquinho. Vou jogar o azul ali também. Aí a gente vai fazendo eles todos. Pode ser pequenininho. Mesma coisa, né? Preto, azul. Olha lá, ó. Eles pequenininhos, ó. Preto, azul, roxo escuro e roxo claro. Olha como fica legal. E, galera, agora, ó. Do outro lado. Aí, do outro lado, o que a gente vai fazer? Mesma coisa, ó. Onde começa, a gente começa com escuro. E no meio, né? Vai terminando claro. Mesma coisa. É a mesma coisa do outro lado, só que invertido, né? A gente vai começar do outro lado. Na verdade, é invertido, né? É a posição. São, mas é a mesma sequência. Preto, sempre assim. Preto, azul, roxo escuro e roxo claro. O lilás, né? Eu falo roxo claro, mas é o lilás. Show de bola. Aí é só fazer agora nele todo, né? Ó. A parte de cima ali já terminando. É um pouquinho demorado. Aqui eu acelerei, mas é um pouquinho demorado. Aí, se tiver alguma imperfeição, você vem com a caneta. Então, galera, ó. Já fiz a parte de cima. Vamos partir para a parte de baixo. Mesma coisa. Mas, galera, deixa eu aproveitar aqui, que a gente vai ter um tempinho. Eu quero mandar um grande abraço, um salve para a galera lá de Colônia, né? No bairro Colônia, em Fortaleza, lá no Ceará. O professor Roberto Veríssimo, ele dá um reforço lá para a galera, né? Galera lá de Colônia, na associação. E ele pediu para a gente fazer o desenho do Super Mario, só que de corpo inteiro. Eu já fiz aqui vários desenhos do Mario, né? Eu acho que eu já fiz um, vou deixar até aqui no final do vídeo, para a galera ver. Ele de corpo inteiro, só que eu fiz ele mais cartoon. Mas eu vou fazer, professor. Professor Roberto Veríssimo. Grande salve aí, grande salve aí para toda a turma, valeu? Aí, no desenho do... Quando eu fizer o desenho lá do Super Mario, eu vou mandar um salve aí para a galera toda, beleza? Então, é isso aí. Show de bola. Voltando aqui para o desenho, ó. A gente já está terminando. Olha que efeito legal, galera. Fica muito massa, né? Aí, mesma coisa. Ó, já terminando. Mesma coisa. A gente joga o preto, né? Eu estou falando assim para a galera lembrar bem. Joga o preto, depois joga o azul, joga o roxo e joga o lilás. Eu estou falando, a galera vai lembrar disso muito tempo, né? Mas é como eu falei, né? Isso aqui é só uma sugestão. Vocês podem usar e abusar da criatividade, né? Colocar a cor que vocês acharem legal. Galera, se fizer só com preto, já fica legal. Preto, se vocês pegarem um lápis preto, aí jogar tom de cinza, fica legal. Preto, cinza. Pode jogar um cinza escuro depois do preto, né? Um cinza claro. E depois pode pegar o lápis branco mesmo e passar por cima do cinza claro. Fica legal. Fica bem massa. Eu vou fazer outros modelos. Eu já fiz um aqui no canal antigo, mas era como se fosse uma água. Uma água descendo. Até no final do vídeo eu coloquei um copo no início do desenho, né? Coloquei um copo. Parecia que o copo estava derramando a água. Mas show de bola. Então, ó. Muito fácil. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer esse desenho. É só tentar, né? Tem que, quer dizer, tem que fazer, não é tentar não. Tem que fazer. Eu acho que a galera vai conseguir sim. Então, ó. Show de bola já terminando. Já aqui nos finalmentes. Fica muito legal. Olha o efeito 3D. Dá um efeito mesmo de espenhadeiro, né? De um precipício. Acho que é melhor assim. Show de bola, galera. Então, espero que tenham gostado do nosso desenho, da nossa dica. É muito simples. Eu acho que todo mundo vai conseguir fazer. E o desenho ficou assim, galera. Olha que massa que ficou o nosso desenho. Então, galera. É isso aí. Depois de pronto, ó. Assinei meu desenho. E aquilo que eu sempre falo, né? Galera que não é inscrita no canal, não deixa de se inscrever. E já chega dando aquela voadora no like. Valeu, galera? Então, é isso aí. Compartilha com todo mundo. Um grande salve, um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.